Com licença, maravilhosa cachorrinha, linda, 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 olha, certinho pro meu próximo trabalho, né? É, trabalho? Que trabalho? Eu sou fotógrafo, ó, especialista em animais. Que legal, e que tipo de animais? Todos, todos, todos. Eu tive uma fase de passarinhos, tch, 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 ganhei até um prêmio com isso, né? A minha outra fase foi com gatinhos, também ganhei um prêmio. E eu queria te convidar pra ir no meu estúdio lá fazer umas fotos. Ah, é claro que eu vou. Agora é a fase dos cachorrinhos. Não, das pererequinhas. Ora, vai te catar, seu tarado! Mas vai que cola. É lindo, bom senhor, o que é que faz alegria do mundo? É bonito! Meu fechamento... Você tá me olhando estranho, o quê? Não, não, aí não, aí não dá, aí não dá. O quê? Já não chega o Matheus de Ceará roubando minhas piadas, tu rouba meu figurino também, parceiro? Aí não... É Natal, é Natal! Aí não, aí não, aí... Como você entende? Aí fica difícil, né, parceiro? Aí fica difícil. Uma vez por ano só... Deixa eu falar uma parada pra você? Deixa eu deixar bem claro uma parada pro pessoal aí, ó. Bem claro, eu venho aqui já desde 2004 te contar a história, não vem? Então eu quero deixar bem claro que a partir de hoje eu não conto mais piada de político. Porque tu conta piada de político, uns é a favor do político, outros é contra do político, não entende que é piada, fica com raiva de mim. Então eu não vou contar mais piada de político. Não vou contar mais piada de ladrão. Porque aí vem os direitos humanos, fica com raiva de mim, falando que eu tô debochando do ladrão, que tem que ter paciência, então eu não vou contar mais piada de ladrão. É, tá certo. Não vou contar mais piada de gay. Porque aí vem o pessoal, fala que a adrenofobia é minha, contar piada de gay. Que eu tô, entendeu? Então não conto mais piada de gay. E também não vou contar mais piada de pacagalho. Também não conto. Porque aí vem o pessoal do Greenpeace, fala que não sei o quê, que tá a defesa dos animais, proteção dos animais, né? Então também não vou contar, tá certo? Não, e agora? Não, vou começar o quadro aí, vamos normalzinho. Bom, era uma vez um político, ladrão, bicha, que tinha um pacagalho. Ah, carnal, bicha, deixa eu dar um abraço, dá um abraço aqui. Carnal, bicha, eu gosto de vir trocar ideia contigo que você é safo, você é parceiro. Maravilhoso, né? É fechamento, parceiro. Ó, você tem problema familiar? Ah, não. É, mas aí todo mundo tem. Aí todo mundo tem. Não, aí você fala que não é vantagem nenhuma, todo mundo tem. Eu tenho, parceiro, eu tenho. É fato venéreo isso, hein? É fato venéreo. Uma vez de madrugada, a mãe da negra, Ju, minha sogra, vai passar o final de semana lá em casa, imagina. Que resultante. Sexta-feira, nove horas da noite, toca a campainha lá de casa. Minha sogra, eu vou abrir a porta, minha sogra com duas malas na mão, casalbete. Duas, duas malas, duas malas na mão. Aí eu já raciocinei, vai ficar até segunda-feira, né? Aí eu falei, sogra, eu fui falso também, né? Falei, sogra, senhora por aqui? Falei, ah, pois é, tô vindo aí. Falei, e a senhora vai ficar muito tempo? Ela falou, não, só o final, assim, vou passar rapidinho, só pra visitar. Eu falei, não vai tomar nem um cafezinho antes de ir embora. Ah! Aí ela, ela fingiu que não entendeu, entrou pra casa, ficou lá, se instalou, foi na geladeira, tomou o iogurte do Paulinho Tum Tum todinho, Cadabé. Tomou. Só que ela se lascou porque era um iogurte que tava com a validade vencida de 2007. Meu Deus! Que eu, que eu já tinha colocado lá de maldade. Quando ela vai lá em casa, ela come tudo que tá na geladeira. Você já meteu lá? Já botei lá, já, 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 arapuca pra ela. Aí, o que aconteceu? Três horas da manhã, ela acordou passando mal. Passando mal, aquele desespero. Três horas da manhã, pra agradar a nega Juju, tava de má vontade, eu, né? A nega Juju chorando, não gosto de ver minha mulher chorando. Aí, botei, botei minha sogra no carro. Aí, peguei meu fusquinha, levava ela pro hospital no centro da cidade, lá no Rio de Janeiro. Três horas da manhã, peguei a linha vermelha, imagina. Peguei a linha vermelha, maluco. E, ó, e detalhe. Três horas da manhã, tinha faltado luz, tudo escuro na linha vermelha. Meu Deus! Mas fiquei tranquilo que os tiros traçantes iam iluminando o caminho, viu? Aí, caraca, maluco, daqui a pouco escutei um barulho. Pra, 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 pra. Falei, pariu o carro na costa da minha, deve ser algum palarama solto, né? Foi dela, ficou no carro, fiquei lá, deu uma olhada, tudo justinho, tudo apertadinho. Falei, ó, não é no carro o barulho. Saí com o carro novamente, pra, 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 pra. Parei o carro. Parei o carro de novo, levantei o caput ali, olhei o motor, não tinha nada fora do lugar. Falei, que barulho é esse, maluco? Não, não era tiro, não. Andei com o carro novamente e, pra, 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 foi ficando mais forte. Sabe o que que era? Não. Minha sogra, pesando 173 quilos, querendo tirar onda no meu fusca, colocou o bracinho por lá de fora da janela, cadê o vento? O vento ia batendo na pelanca do braço dela aqui, ó. A pelanca... A pelanca, cadê o vento? A pelanca do braço dela ia batendo na lataria, pra, 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 pra. Me deu prejuízo, amassou minha lataria. Mas tudo bem. Aja a pelanca. Tudo bem que cheguei no hospital, o médico levou ela lá pra dentro. Meia hora, o médico saiu com a cara acabada. Eu falei, o que que havia, o doutor? Ele falou, olha, tem uma péssima notícia pra te dar. Eu falei, o que que foi? Minha sogra morreu? Ele falou, não, sobreviveu. Que maldade. Que maldade. Agora, agora, assim, com a nega Juju é um negócio interessante, com a nega Juju, né? Porque, assim, eu tenho um cara de esportista, você. Você gosta de jogar, praticar, nadação, tênis, essas paradas, tudo. Eu, uma vez, tava jogando futebol de salão. Sabe que bola de futebol de salão? É pesada e dura, né, cada vez. Eu tava no gol aí, tava agarrando. Tava no gol, maluco. Aí, aquela confusão na área ali, coisa e tal. Deram chute na bola e eu não vi. Ela vem passando por debaixo das pernas de todo mundo. Adivinha onde ela pegou? E você? Nas irmãs. Pegou. Só que, só que, olha, olha o destino. Pegou nas irmãs, por acaso. Eu ia casar dois dias depois. Então, eu já tava naquela ansiosidade da noite de lúpsia. Eu tava, eu tava naquela situação. Eu tava aprumado, irmão. A bola pegou na ponta. Eu não sabia que o maçarico quebrava. Quebrou? Quebrou, cada um. Como é que pode quebrar uma coisa que não tem osso? Como é que pode? Não, mas é... O médico falou que é uma castilagem, né? É, uma castilagem, é. Quebrou, fui pro hospital. Falei, doutor, pelo amor de Deus. Falei pra ele. Olha o que aconteceu. Meu, meu, meu... Meu pica-pau quebrou. E eu, eu tenho... Eu vou casar, eu vou casar daqui a dois dias. E minha noiva, a nega Ju, ela é virgem. Ela nunca liberou a cara da gata pra ninguém mais. Como é que eu faço? Ele falou, olha, não tem como fazer uma siderurgia agora dele que você vai casar. Então, vamos fazer o seguinte, Paulinho, olha, ele pegou quatro... Sabe aquelas paletas de colocar na língua? Sim, 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 sim. Ele falou, vamos fazer aqui uma adaptação pra poder resolver teu problema. Aí, rapaz, ele pegou quatro paletas daquela, foi no meu maçarino, colocou uma paleta aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Não foi? Aí ele foi e enrolou com fita crepe. Enrolou com fita crepe ali. Crepe, não. Aí o bicho ficou ali, né? Enroladinho. E aí, casei com a nega Juju, fomos pra noite de lupes. E aí, cada... Quando chegou na noite de lupes, a nega Juju, ela chegou, tirou a brusa. Aí, foi aquelas coisas maravilhosas. Falou, Paulinho, agora, vem. Vem que você vai ser o primeiro a estrear. Nunca ninguém tocou nesse suspeito. Falou pra mim. Aí, eu fiquei assim, coloquei a calça, né, pra baixo. Falei pra ela, toma, tá novinho na caixa ainda, vem. Ai, cada vez... Aí, é um negócio interessante, cada vez é interessante. E eu sou casado com a nega Juju, ela pesa um pouco menos que a mãe dela. A mãe pesa, né, quase 180 quilos, ela pesa 140, então... Mas uma coisa que eu gosto na nega Juju, que a cintura dela é fininha. Ela é gordona, mas a cintura é fininha. Ah, é? É fininha de vez em quando só a cintura dela. Sabe quando? Não. Quando ela fica de quatro pés, as gorduras do lado penduram pra baixo. Aí... Mãe, visualizou, visualizou, quer dizer mesmo? Ai, que coisa horrível. Então, eu tenho essa relação com ela. E quando eu casei com ela, eu falei, ela era virgem, ela não sabia do serviço ainda, né? Eu falei, velho, eu tenho que te ensinar as coisas. Ela falou o quê, por exemplo? Eu falei, pô, um frauteado, sabe o que é isso? Ela falou, um frauteado? Como é que é isso? Eu falei, vem cá que eu vou te ensinar. Fui, não tem a mesa da cozinha? Falei, eu vou sentar aqui na mesa da cozinha? Fiquei peladinho. Fiquei peladinho. Prontinho pra bife, eu, né, cada vez. Quando eu quero ela sentada ali num tamburete, eu falei, eu vou sentar na mesa. Você tem pano de prato aí? Ela falou, tem. Fiquei sentar com a bunda na mesa gelada. Pode dar um resfriado, a bunda fica espirrando por aí, depois do PHB, né? Aí, ela veio, eu sentei em cima do pano de prato aqui, né? Aí, tô lá. Aí, fui dando as coordenadas pra ela, né? Falei, ó, dá uma paletada pra esquerda. Falei pra ela. Falei, ó, agora tu vai ali, vai ali, vai ali nos testílocos, né? Dá uma atenção maior, né, nos testílocos. E ela, e ela tava, e ela tava concentrada, ela tava aprendendo, ela tava aprendendo. Ela só me, ela só me, ela só me perguntou uma coisa, ela falou, Paulinho Gogó, por que que um testílocos é menor do que o outro? Isso eu não soube responder pra ela. Eu falei, eu sei que eles ficam rodando, eles ficam rodando, não ficam rodando. Aí, beleza, tranquilo. Aí, eu tô lá, sentado em cima do pano de prato, na mesa. Aí, ela, eu fui ensinando, ela foi aprendendo frauteado. Foi aprendendo. Daqueles que, que, desse moderno, sobe secando, né? Só que falta de experiência dela, daqui a pouco ela, ela, ela fez um movimento muito forte, de, de, de roto root, não tem? Ela fez, ela fez, ela fez, quando ela fez, eu, ai! Ela tomou um susto, ela falou, o que que foi? Eu falei, o pano de prato entrou no meu girassol agora. Quem não tem dinheiro, corra com a história!